Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a central de vácuo clínico. Na área hospitalar a gente tem trabalhado para dividir as responsabilidades da engenharia em engenharia de obras hospitalares, engenharia hospitalar e engenharia clínica. Então o vácuo clínico nem sempre está muito definido quem vai ficar com ele. Normalmente é a equipe de engenharia hospitalar que cuida dos equipamentos de infraestrutura, mas é muito comum também que o engenheiro clínico assumindo um hospital novo, um hospital sem engenharia, ele tem que fazer um diagnóstico situacional, traçar os planos de ação para começar a montar o seu departamento e aí é importante que ele tenha uma visão sistêmica e aprenda a cuidar, a olhar para todos os equipamentos, não só os médicos assistenciais, mas os equipamentos de infraestrutura. O primeiro ponto é o seguinte, para que serve o vácuo clínico? Ele é um tanto o quanto negligenciado, mas ele é de extrema importância no controle de infecção hospitalar, porque ele aspira a secreção durante os procedimentos cirúrgicos, depois da cirurgia, do lavado da ferida cirúrgica, antes de fechar a ferida cirúrgica, ela é lavada, você tem que sugar a secreção, lava, suga e faz drenagem de tórax e uma série de outras funções em UTI, por exemplo, que são de extrema importância para o cuidado do paciente. Então, se você está no hospital, faz isso, dá um pulinho lá na sua central, verifica como ela está, dá uma lida na NBR 12188 e na RDC 50. Existem alguns problemas que eu vou comentar a seguir. Então, como é que o vácuo clínico é oferecido? Normalmente, ele é oferecido através de redes dentro do hospital. A tubulação tem uma cor cinza e normalmente o sentido de fluxo do gás é contrário ao dos outros gases, porque os gases são enviados da central para o hospital e o vácuo clínico, ele traz uma quantidade de ar do hospital para a central. Para isso, a gente precisa de uma central de vácuo clínico, mais ou menos como essa que você está vendo aqui. Existem vários tipos, mas a que mais domina no país ainda são as centrais de vácuo clínico seladas à água. Então, uma grande campeã de fornecimento nessa área foi a NASH do Brasil muitos anos atrás. Agora, a OMEL, que fornece não só bomba de vácuo para autoclave, como também para centrais. E tem a BUSH, a DVP também, que já trabalham com centrais de vácuo isentas de água. Elas são bombas de palhetas, às vezes são lubrificadas a óleo e às vezes eles usam palhetas de grafite. Uma outra forma muito comum nos hospitais são as unidades autônomas, os aspiradores de secreção portáteis que estão, vamos dizer assim, complementando, no caso de uma emergência na falha da central, você tem ali a central portátil para poder dar o apoio para o profissional da assistência. A unidade portátil, em geral, complementa a central que é feita para suprir todo o hospital. Existe uma outra forma, que é essa aqui, que ela utiliza o Venturi, né? Essa aqui foi preparada para oxigênio, vocês estão vendo a cor verde, mas é muito comum você encontrar para oxigênio e também para ar comprimido. Você rosqueia esse ponto na rede de oxigênio, esse ponto vai para o frasco, aqui você regula o fluxo de ar e aqui você pode controlar o nível da pressão de sucção que você precisa fazer. Mas como que a central trabalha? Ela é um compressor invertido, então ela vai sugar o ar. O que que é importante perceber? Normalmente a secreção é aspirada e ela cai num frasco, mas qual que é o problema? O problema é que uma parte, uma grande parte aerosol é sugado para a rede e vai direto para a central de vácuo clínico. Por isso que a nossa legislação hoje pede uma central de filtros antes de que esse fluxo de ar chegue na central, propriamente dito, para evitar ou diminuir a contaminação da central, principalmente no caso de fazer manutenção. E na unidade portátil? Na unidade portátil é um pouco pior, porque esse aerosol que é gerado no processo de aspiração e secreção, ele é descarregado para o próprio ambiente e daí a importância de você usar um filtro. Agora, o caso do Ventura, o aerosol vai ser jogado para o meio ambiente. Eu sou bastante contra esse tipo de aparelho, não só por essa questão da contaminação ambiental, mas principalmente porque você gasta o insumo oxigênio, que é o medicamento, para poder fazer sucção. É claro que ele pode ser usado com ar comprimido, mas fica aquela questão de para onde que vai ser lançado esse aerosol. Outra recomendação, proteção, além da que eu falei do filtro antes da central, antes desse fluxo de ar contaminado, entrar para a central é que ele seja filtrado. É muito comum a gente encontrar hospitais que utilizam bomba de vácuo, sei lá, da água e recirculam essa água para reaproveitar a água e eles recirculam. Acontece que a gente tem que ficar de olho nessa água, porque se houver qualquer microrganismo nessa secreção e ele entrando em contato com essa água, há uma probabilidade muito grande de crescer algum microrganismo. Então, é importante que você tenha um programa mínimo de limpeza e desinfecção desse reservatório e ficar bastante antenado quando alguém for fazer a manutenção desse equipamento. Como eles são equipamentos de potência relativamente alta, vamos dizer assim, para o ambiente hospitalar, 10 cavalos, 5 cavalos, 15 cavalos, a gente emprega uma corrente elétrica elevada, por isso a questão da segurança elétrica é muito importante e que você fique atento com as partes móveis. A questão dos testes dos vasos de pressão eu vou acabar tratando em outro vídeo, mas eu recomendo que se você está um pouco por fora do controle de infecção hospitalar, é que você assista um vídeo na nossa playlist Engenharia Clínica e o controle de infecção hospitalar, onde eu trago lá, mostro para vocês as definições das áreas, da criticidade das áreas do ambiente hospitalar, a criticidade dos artigos hospitalares e os conceitos fundamentais de limpeza, desinfecção e esterilização. Pessoal, eu queria dar um recado rapidinho, acontece que a gente mudou a plataforma do nosso canal e aí a gente perde os comentários nessa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de qualquer coisa, manda no comentário aí que a gente vai ajudar a responder a pergunta, se a gente não souber responder, vamos procurar um colega especialista que resolva essa questão para vocês. E vou deixar mais um pedido, a gente está planejando manter uma conversa com o sindicato dos engenheiros, tem muitas questões que a gente pessoal reclama muito das formas de contratação, os nomes de contratação e não sabem o que fazer nessas questões, principalmente as questões salariais. Então, se você tiver alguma dúvida sobre as questões sindicais, aproveita e posta nesse vídeo aqui, que eu estou trabalhando para elucidar as dúvidas que existem aí nos grupos de discussão e trazer para vocês uma forma de que a gente possa trabalhar em conjunto para melhorar aí as condições de trabalho, não só dos engenheiros clínicos, mas principalmente dos engenheiros biomédicos, tecnólogos em sistemas biomédicos e técnicos em equipamentos biomédicos, que estão em franco crescimento aqui no Brasil e acabam estando um pouco por fora dessas questões sindicais, direitos trabalhistas, segurança do trabalho, que são pontos importantes para a gente discutir, como vocês viram aqui nesse contexto da central de vaco clínico. Então é isso, se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema na rede e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.